Fala gente, tudo bem? Com o ator de imóveis, Marguerreiro, e hoje o vídeo é o dia de voo de drone. Hoje eu vou mostrar pra você um voo do projeto Vista do Carmo, tá? Um projeto aí da construtora Plane Plano, com dois dormitórios, enfim, um lazer completíssimo. Ele é um projeto, programa Casa Verde e Amarela em Itaquera, tá gente? Então quem comprou, tá aí as imagens do voo de drone, quem tá buscando comprar uma dessas unidades, tem um custo-benefício muitíssimo bom, tá? A entrada facilitada, a utilização do FGTS, se você tiver até mais de 3 anos de contribuição, podendo até gerar subsídios na compra do primeiro imóvel. Ou seja, se você quer saber mais, me chama aqui no WhatsApp, tá aqui na descrição. Enfim, vou deixar o vídeo aqui pra você com essas imagens maravilhosas. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um abraço pra você, fica aí com essas imagens maravilhosas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho